Esse episódio aqui é um episódio apresentado pelo Festival da Lua, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL e também pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, realização da Associação Shaolin Chan, da Carbono 60 e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado por esse apoio. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. E, quando eu encontrei o Sifu aqui embaixo, eu mencionei, eu falei que eu fiquei emocionado de encontrar o senhor aqui. Eu já queria, antes de fazer o protocolo, agradecer demais pela sua presença aqui na nossa casa, nos nossos estúdios e, principalmente, reforçar uma fala do Márcio, que é agradecer por tudo o que você fez em prol do Kung Fu no Estado de São Paulo, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil. Eu mencionei que eu tenho livros, e o Márcio falou que deve ter também. Não, acho que todo mundo deve ter, né? Eu tenho os livros ali da Eide Ouro e foi por ali que eu comecei a fazer Kung Fu de maneira autodidata, só não foi tão autodidata porque tinha instruções nos livros. Graças ao trabalho que o senhor fez, então, muito obrigado também por isso. Tá bom? Eu quero agradecer pelo convite. O programa de vocês é muito bem visto pela comunidade marcial, faz um trabalho bonito em termos de divulgação pelas artes marciais, isso é fantástico, um trabalho de qualidade, a gente precisa disso cada vez mais. E quanto aos livros, eu sempre quis passar coisas técnicas, eu sempre quis passar algo que quem lesse pudesse realmente tirar um proveito, principalmente na parte física, não só na parte filosófica. Então, em todos os meus livros você aprende alguma coisa, uma técnica de chute, de soco, alguma coisa assim. O meu objetivo sempre foi esse, passar algo que o pessoal pudesse ler e absorver alguma coisa. E eu fico contente de ter podido colaborar de alguma maneira nesse sentido. Contribuiu e muito, viu? Colaborou e muito. É, Marcelo Augusto. Não, e como? Porque, enfim, eu lá com meus, sei lá, 12, 14 anos, olhando os livros, pô, era tipo assim, nossa, será que um dia eu vou poder conhecer o mestre Francisco Durbano? Então, assim, a gente falou aqui antes de começar, mas assim, o programa aqui tem dado pra gente essa felicidade de poder conhecer mestres que fomentaram o Kung Fu no Brasil. E isso é muito importante. Inclusive, a gente tem um desejo de fazer uma grande árvore do Kung Fu no Brasil. Ah, seria fantástico. Porque, é claro, assim, os chineses que trouxeram o Kung Fu pro Brasil, ok, mas assim, puxa, os brasileiros que desenvolveram o Kung Fu ali, década de 70, 80, 90, e até os dias de hoje, puxa, acho que é merecedor, né? Uma árvore ali. Uma árvore pras pessoas conhecerem, os mais jovens que começam a treinar. Quando a gente é picado pelo bichinho do Kung Fu, que a gente fica vivendo aquilo, a gente tem que saber da história, né? Sim, sim. Senão, vai perdendo, é uma pena. Exatamente. A gente mora num país que não possui muita tradição nesse sentido de preservar a cultura. Então, tudo que for feito nesse sentido é super bem-vindo. Essa ideia de preservar, de fazer uma árvore genealógica do Kung Fu seria maravilhosa. Então, estamos com esse plano aí, né, Marcio? Com certeza. Vai acontecer. É, eu acho que tem um outro princípio aqui também no canal, que é memória, né? A partir desses videocasts aqui, a gente criar um acervo com a história dos professores, dos grandes mestres que sedimentaram o Kung Fu aqui no Brasil. Então, acho que esse é um outro objetivo nosso. Então, cada encontro, e sobretudo o encontro como o de hoje aqui, pra gente é, assim, é uma alegria e além de ser uma honra pra gente. E o pessoal mais antigo, né, vamos dizer assim, bateu muito a cabeça, porque hoje você tem a bendita da internet, né? Ah, sim! É um recurso fantástico. Quando eu comecei a treinar, a gente não tinha esse acesso. A gente tinha pouquíssima informação, a gente tinha pouquíssima fonte pra pesquisar. Pra você ter uma ideia, teve uma vez que um aluno tinha viajado pros Estados Unidos e ele pegou um VHS de lá. Nossa, os famosos VHS. Hoje você encontra na internet o filme todo. E a gente parou um sábado, não teve aula, pra botar o... Contemplar aquilo, né? Poder assistir aquilo. Porque aquilo era, nossa, né? A gente não tinha nada de acesso. Então, era muito difícil. Hoje em dia, a garotada tem uma facilidade, um acesso à informação que é fantástico. Isso bem usado é muito legal. Só que o pessoal que veio antes realmente bateu muito a cabeça. É muito legal nesse sentido de ver a história de cada um, ver o que cada um passou. Porque quando você recebe as coisas mais fáceis, você não pensa naquilo que foi feito antes pra chegar nessa facilidade, né? E esse é um princípio, inclusive, da arte marcial chinesa, né? Quando a gente fala de honrar o legado de quem nos antecedeu, é um princípio da arte marcial chinesa. Saber a fonte da água que você bebe. Exatamente, né? Então, maravilhoso. Muito bom. Mas deixa eu só fazer um merchan aqui, lembrando vocês que esse episódio que a gente tá gravando aqui com o Cifudo Urbano, é um episódio apresentado pelo Festival da Lua, festival que acontece agora no mês de setembro. Então, provavelmente, esse episódio tá sendo exibido em setembro. Projeto patrocinado pela CPFL Energia, pelo Instituto CPFL Energia, e Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, realização da Associação Shaolin Chan Carbono 60, e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Obrigado por esse apoio, tá bom? E recadinhos para a nossa audiência, já que... Vou fazer a vez do Rômulo. A gente tem mais um elemento que faltou hoje aqui, né? Tem um terceiro elemento aqui, que é o Rômulo. Ele pegou atestado hoje, né? Pegou atestado, né? Não, eu preciso falar que igual o Rômulo faz, que vocês afoguem o algoritmo. Afoguem? Afoguem, não. Afaguem. Afaguem. Dá pra afogar, hein? Afaguem. Afoguem. Isso faz o sentido de outros cliques. É, pode ser. Clica nesse vídeo, dá um joinha, compartilha, né? Se você não gostar do vídeo, pega esse vídeo. Então manda lá pra aquele grupo chato da sua família, que não para de mandar bom dia, né? Manda o conteúdo. Manda o conteúdo. Fala assim, ó. Para de ficar mandando coisinha aqui e assiste o vídeo. Muito bem. Né? Olha, e pra quem reclamou que eu fico lendo aqui as minhas notas no celular, como ainda não ganhei um tablet, eu fiz uma colinha aqui de uma breve biografia do Sifú do Urbano, tá bom? Então, formou-se em Winchun com o seu primeiro mestre, Marco Natale, discípulo de Sitiang Fu, da Malásia. Depois que o mestre, o grão-mestre Marco Natale encerra as atividades como professor de Winchun, Sifú do Urbano conheceu e formou-se também em Winchun com o mestre Xun. Xun Kokxiao. Xun Kokxiao. Sifu Shao. Xifu Shao em Nova Iorque. Xifu Shao que vai estar aqui no Brasil em novembro. Em novembro, se eu não me engano. Acredito que é em novembro. Em Hong Kong. Posseiramente veio a conhecer o Winchun da linhagem do grão-mestre Leung-Tin. Leung-Tin, isso. Através dos mestres alemães Hans Hemmel e Andreas Geller. 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 Ambos mestres da Alemanha. Praticou também, fez intercâmbios técnico do Dai Sifu, Martin Dragos, na Alemanha. Sifu do Urbano é um dos grandes pioneiros do Kung Fu no Brasil. Autor de diversos livros, como a gente já citou aqui. Ah, também Sifu do Urbano foi técnico gerado à Confederação Brasileira de Kung Fu, o Shu, a CBKW, por vários anos. Além de muitas outras coisas que a gente vai falar aqui. E tem aí uma vasta experiência com campeonatos também, né Sifu? Sim. E a gente vai falar sobre isso também. É isso? Sim, sim. Sobre competição, se a gente fosse falar só sobre competição, dá para fazer um programa só sobre isso, porque tem muita coisa interessante. Mas vamos ver o que a gente consegue passar para você. Vamos ver o que a gente vai conseguir abarcar aqui. Márcio, quer começar? Posso começar. Sifu do Urbano nasceu onde? Sou de Jundiaí. Jundiaí mesmo, na região? Nascido e criado, moro na mesma casa em que nasci há 62 anos. Uau. Uau. Caramba. Ela acha ruim que eu fale 62, minha esposa, mas já estou contando aí em fevereiro, eu já conto como fechado a conta. Ah, mas está bom, né? Ah, só falando, audiência, tem plateia aqui, tá? Plateia, reage aí. Bate palma. E como que foi o início, o primeiro contato com as artes marciais? Então, esse início é realmente um pouco fora de padrão. Eu conheci um rapaz de nome Gonçalo, infelizmente já falecido, e ele começou a dar aulas para um amigo meu, Elias. E esse Elias chegou para mim um dia e falou assim, cara, eu estou treinando com um amigo, você não quer vir treinar junto? Eu falei, mas que raio é isso? Ele falou, a gente vai lá na casa dele treinar. E a história desse rapaz é estranha, porque até hoje eu não descobri o que ele treinava. Porque ele inventava umas histórias, né? Então, ele falava que era boxe tailandês. Mas ele usava como material de suporte um livro chamado O Verdadeiro Caminho do Karatê. Vocês já viram. Sim, um grossão. Ah, o grossão. Um grossão, o verdadeiro caminho do karatê. E aí, ele usava umas coisas dali e usava nomes dali. Com pronúncia que depois que eu comecei a treinar karatê, eu descobri que as pronúncias estavam erradas. Mas, em favor desse meu amigo Gonçalo, eu treinei com ele um ano e meio, mais ou menos, antes de entrar para a academia de verdade. Que idade o senhor tinha, você falou? Quinze anos. Quinze anos. Quinze anos. E aí, o que ele tinha de bom? Ele me ensinou a chutar com um método que eu uso, às vezes, até hoje eu uso. Que era, penduramos um saco, que era uma mochila que a gente encheu de areia. E aí, ele botava uma cadeira e ele ensinava a gente a flexionar o joelho, passar por cima, bater, puxar o pé e voltar. Ah, todo esse percurso. Isso. Então, eu aprendi a chutar desse jeito com ele. O que eu achei que era muito bom. E, assim, ele deu umas primeiras noções de luta, ele lutava razoavelmente bem, mas ele inventava muita história. Que, na época, ele era uns três, quatro anos mais velho que eu. Na época, devia ter uns dezenove, vinte anos. Então, eu tinha quinze. E aí, assim, quando a gente começou a treinar com ele, as histórias que ele contava de luta, que ele tinha brigado não sei onde. Então, ele contava e a gente achava aquilo fantástico. Porque quando você luta, é papapum, acabou. Você não lembra que você fez uma esquiva. Esquiva que você... Ele contava aquilo como se fosse um filme. Detalhes. A gente foi descobrindo as coisas aos poucos, com a vivência e tal, né? E aí, treinei com ele. Ele me ensinou bons rudimentos. Me deu uma boa base. E era, assim, só coisa de luta. Era chutar, socar e treinava luta. Vocês faziam luta? Fazíamos luta, né? Fazia lá, trocava chute, soco e boa. Daí, um dia, eu vi uma demonstração de karatê. E aí, fui até a academia e me inscrevi. E comecei a treinar karatê primeiro. Sotokan? Era uma variante de Kyokushin, que era do Tsunwoshi Tanaka. Ele que trouxe o Kyokushin para o Brasil, depois se desligou. Então, eles eram filiados. Super contato, né? Sim, de contato. E aí, eu comecei a treinar lá e peguei a preta. Aí, eu abri minha academia. De karatê? De karatê. Então, eu estou treinando karatê. Um dia, estou lá na minha academia, apareceram dois rapazes. Um de Jundiaí e um de Caieiras. E aí, eles falaram, a gente queria dar uma olhada no treino. Falei, beleza, o treino vai começar daqui uma meia hora e tal. Isso a gente está... Será que dá para... A data? O ano disso? Ah, isso era oitenta. Oitenta. E bem na época que tinha os desafios. Oitenta. As pessoas iam nas academias. Então, aí... Aí, os meninos, assim, tranquilos e tal. Daí, eu falei, mas vocês já treinam alguma coisa? A gente treina Kung Fu. Aí, eu falei, nossa, que legal. O que vocês treinam? Wing Chun. Com quem? Com o Marco Natali. E eu tinha um livro do Marco Natali, que era o Técnicas Básicas de Kung Fu. Foi o primeiro livro dele. E aí, aquela coisa, né? De endeusar. Nossa, vocês treinam com o Natali. Que fantástico e tal, tal. E aí, começamos a conversar e ficamos amigos. Eles iam visitar o treino e tal. E um dia, eu convidei os dois para fazer uma aula com a gente. Falei, vem aí, faz uma aula. E aí, sem nenhuma maldade, eu falei para eles. Vocês querem lutar um pouco com os meninos? Um deles não quis. O outro quis e jantou a maioria dos meus alunos. Com muita facilidade. E eu falei, eu tenho que treinar isso aí. Uau! E aí, é que eu fui atrás de treinar. E naquele tempo, a gente se comunicava por cartas. Eu mandei uma carta para o Natali, através do endereço. Ele estava onde na época? Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, na Mariana. E ele tinha uma academia na rua Loefgrim. Sim. Atrás do metrô ali. Atrás do metrô Santa Cruz. Então, essa história aí, eu já contei inúmeras vezes. Ela é muito interessante. Passou um tempo, esses meninos apareceram na minha academia. E eu falei, poxa, eu mandei uma carta para o Natali, ele não respondeu. Fiquei até, pô, fiquei chateado, né? Faz um tempo, ele falou, não, cara. Ele leu tua carta, ele gostou tanto da sua carta que ele leu ela para os alunos na aula. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, né? Falei, pô, então, vamos lá com a gente, vamos treinar sábado. Vamos lá, você já faz inscrição. Falei, beleza. E eu sou caipira do interior. E eu não sabia andar em São Paulo. Marquei, vamos embora. Sabadão. E eu não dou furo, né? Aí, naquela, isso foi, sei lá, na segunda, naquela semana, chegou a carta do Natali. Ah, resposta. Sim, seja bem-vindo, vem aí e tal. E me mandou o endereço. Como eu ia com os dois meninos, eu deixei a carta em casa. Aí eu peguei na estação de trem em Jundiaí e eles não apareceram. Furaram. E era assim, levantei às cinco da manhã, porque a aula era, se eu não me engano, às nove, na Vila Mariana. Então, precisava ir mais cedo, que ia pegar trem e tal. Falei, não volto para trás. E fui embora. Peguei o trem e eu tinha uma ideia de como chegava no local. Sabia que era na Vila Mariana. Desci na Estação da Luz. Nunca tinha pego o metrô na minha vida. Não precisava vir para cá, né? Porque todo mundo fala, pô, mas você não sabia andar de metrô? Não, cara, eu nunca tinha vindo para cá. Então, aí eu desço na Estação da Luz, vou para a direita e pergunto para um guarda. Aí ele fala, o metrô é ali. Aí eu volto para a esquerda. Chego no metrô. Como é que eu faço para ir até a Vila Mariana? Assim, assim, assim. Pego o tico, desço na Vila Mariana. Saí na Vila Mariana. E aí tem a Domingos de Moraes. Aí eu falei, estou no lugar certo. E aí eu lembro que ele falou que seria uma travessa da Domingos de Moraes. E aí eu comecei a perguntar. Tem uma academia assim, assim? E o pessoal indicava uma academia que estava com um aluno dele. Que ele não estava mais naquela academia. Ele falava, é um japonês que está ali. Eu falava, não, ele não é japonês, é descendente de italiano. E aí, andando por ali, eu vi a placa da rua Loeffergin. Falei, ah, é a rua. Mas e agora? Vou para cá ou vou para cá? Porque eu não tinha carta, eu não tinha o número. Eu sabia que na porta tinha uma plaquinha desse tamanho, escrito Yoga. Que ele também dava aula de Yoga. E vamos para a esquerda. E vai de um lado da rua e vai para o outro. E vai de um lado. E fui andando. Cara, eu andei acho que uns dois, três quilômetros, não achei nada. E voltei. Falei, vou embora. Não, vou embora porque eu venho outro dia. Pô, pelo amor de Deus. Aí cheguei perto do metrô e aquela teimosia, né? Vou dar uma olhadinha ali para frente. E foi, e foi, e foi, e foi. Eu acho que dava uns três quilômetros. E aí eu cheguei e tem um colégio ali. E aí eu pedi uma informação e alguém falou, ali para baixo tem. Eu já vi uma placa escrito Yoga e tal. Até que eu vi a bendita da placa. Aí eu bati na porta e ele abriu. Falei, eu sou do Urbano de Jundiaí. Ô, rapaz, seja bem-vindo, vem aí. E eu cheguei, faltando dois minutos para começar a aula. Uau. Já fiz minha inscrição e comecei. Passaram-se uns 20 minutos, chegou o rapaz lá. Ô, rapaz, eu perdi hora, me desculpa e tal. Mas que bom que você conseguiu chegar. Então, é assim, se você não for teimoso, você não consegue. Exatamente. Então, eu acho uma história legal porque... Poxa, eu vim lá de Jundiaí. Nunca tinha... E consegui achar ele aqui em São Paulo. Mas é história de filme isso. Porque é história que dá uma série, né? É, assim, tem uns pontos bem interessantes, é bem legal. E aí foi que eu comecei. E aí eu comecei na academia do Mestre Natale, comecei a treinar com ele. E eu também ia, nessa mesma época, um amigo tinha me indicado, eu comecei a ir na Consolação do Mestre Amaral. Do Mestre Amaral. Eu cheguei a treinar há pouco tempo lá, porque pra mim era muito difícil ir nas duas. E eu me dei melhor na academia do Mestre Natale. Ele trabalhava mais nessa parte, porque eu sempre gostei de luta. Eu me defino sempre como lutador, em primeiro lugar. E aí eu acabei não indo mais lá. Eu treinei lá, acho que uns dois meses, alguma coisa assim. Então eu vinha de manhã pra São Paulo, treinava no Mestre Natale, voltava e eu dava aula à tarde. Porque eu ainda tinha academia de Karatê. Depois de um tempo treinando com o Mestre Natale, aí eu comecei... Eu dava aula de Karatê, assim, de segunda a domingo. Era um horário que o pessoal podia treinar à vontade. Aí eu comecei a dividir. Três vezes por semana era Karatê, três vezes era o Wing Chun. E aí eu fui indo, fui indo, fui indo. E aí eu comecei a me dar melhor com o Kung Fu, vamos dizer assim. No Karatê eu tinha me separado do pessoal que tinha sido meus senseis. E eu acabei me desentendendo com eles. Aí eu fui crescendo dentro do Kung Fu e acabei deixando. Isso dentro da parte do Wing Chun e um Shaolin que eu treinava com o Natale. E aí no meu currículo eu acabei não mandando, porque eu queria até focar um pouco mais dentro do Wing Chun, que hoje eu só dou aula de Wing Chun. Mas aí eu estou sendo muito injusto se eu não citar o Mestre Nereu. Que foi não só um mestre, ele foi um pai para mim, me abraçou. O Mestre Nereu, eu conheci ele meio que por acaso. Ele dava aula em Jundiaí, na APAI. E ele dava uma aula solta, que para mim era meio que inconcebível. Eu falava assim, como que ele tem aluno bom se ele dá aula assim? Porque eu, como eu tinha vindo do Karatê, o meu estilo sempre foi de dar aula assim, muito militar. Nossa, militar. Militar total. Quartel puro. E as artes japonesas, eu acho que elas são mais militares do que o próprio Kung Fu, né? E aí como eu vim do Karatê, eu adotei isso no Kung Fu. Minha mãe uma vez foi na academia, depois de anos que eu tinha academia, e ela viu um pedaço do treino e ela falou, nossa, você aqui é outra pessoa. Eu falei, não, aqui eu não posso brincar e tal. E assim, tentando não desviar muito do assunto, o que que acontece? Eu sempre fui pequeno e magrinho. Sempre fui magrelo. O cara chegava na academia e falava assim, eu quero assistir um treino. Quantas vezes isso não aconteceu? Eu falava, pois não, já vai começar já. Mas quem é o professor? Sou eu. Ele fazia assim, ó. Não disfarçava. Tipo, você... E teve um aluno, ficou muito amigo meu depois, mas ele falou pra mim, cara, quando você falou que você era o professor, eu falei, não, esse magrelinho aí... E ele entrou pra me testar. Saiu na porrada comigo e se deu mal, né? Então, assim, eu lutava bem. Então, eu tava acostumado com essas coisas aí. E aí, com o mestre Nereu, ele dava uma aula super... de boa. Ele não usava uniforme. Ele dava aula de bermudão. Ele agachava no canto, assim, falava, faz não sei o quê, ia lá e corrigia. Aí eu fui visitar a aula dele e eu falava, como é que pode, né? Fomos ficando amigos. Em 94, eu participei do campeonato pan-americano em Toluca, no México. E... Aí, no avião, na volta, eu pedi pra ser aluno dele. Então, em 95 de janeiro, isso é uma das poucas datas que eu te falei que eu não guardo muito, eu lembro bem. Eu comecei a treinar com ele, o Shaolin do Norte. E ele enfrentou alguns problemas por minha causa. porque o pessoal tinha preconceito, né? Preconceito com você ou com o sistema? Por eu ser aluno do Natalio. Porque muita gente não considera o Natalio. Entendi. Eu acho ele um grande benfeitor, de forma geral, do Kung Fu, por causa das obras dele. Ele divulgou muito. Ele foi um dos primeiros a divulgar. Então, muita gente critica ele. Não sei se por ser chinês, por não ser chinês, né? Então, assim, pra mim, o Natalio sempre foi muito bom. Fui campeão brasileiro pela primeira vez só com técnicas, o Natalio. Então, não podia ser tão ruim. Né? Falando assim. E muita gente me olhava, assim, talvez vocês não sintam isso hoje. Vocês são de uma geração que eu acho que não tem mais isso. Mas o pessoal tinha muito isso, né? De uma escola não gostar da outra. Sim, sim. E o pessoal do Shaolin do Norte era esnope. Era. Era. Fiz parte da escola. Me considero ainda. Mas muita gente, né? Se achava aquela história. Tem isso aí, mal do ser humano. A minha linha de Wing Chun é melhor que a sua. O meu louva-a-Deus é melhor que o seu. Isso é a cretinice do ser humano. Então, o Nereu me abraçou. E tem até um fato interessante, porque como os alunos dele eram muito bons de luta, e teve um dia que num campeonato eu pedi pra ele ficar no corner comigo. O mestre Nereu ficar com você? Ele não era meu professor. Não era nada. Aí eu falei, você não fica no corner nessa luta pra mim? Ele ficou. E aí, eu notei uma diferença muito grande na orientação dele. Porque eu nunca tinha tido um técnico. Eu sempre treinei sozinho. O treinar pra mim era assim, eu não fui bem nesse campeonato, eu vou bater mais saco, eu vou treinar mais repetições. E aí, com o mestre Nereu, eu vi assim, toda uma estratégia. Quando o cara mexe a mão assim, é porque ele vai chutar tal. parecia que ele tava prevendo o que o cara ia fazer. Então, ele me, nossa, me ensinou muito. Então, era uma coisa assim, me abriu novos horizontes. E aí, ficamos muito amigos, ele ia em casa, dormia em casa, eu ia na casa dele, dormia lá, viajamos junto várias vezes, fomos pra China junto. Taiwan, quando o Ortega foi campeão, a gente tava junto. Vou ter que falar isso, dormimos na mesma cama. Botaram a gente num hotel. Sério, cara, essas coisas o Ortega não conta. Mas na China não tem problema. Mas eu já dormi na mesma cama que o Gil também. Se você não ser em Taiwan, fica em Taiwan. Ele foi em Taiwan, a gente demora a mesma cama, né? Aquela caminha assim, né? Mas vocês não tinham um espelho no teto? Não. Não tinha. Sério, era... Acho que a gente ia se beijar, se tivesse um espelho no teto. Não, foi muito gozado, porque botaram a delegação toda ali, e eu fiquei com o Ortega num quarto, e tinha um espelho no teto, e a gente olhava e falava, olha, sem graça, todas as coisas, né? Então, assim, tive muita experiência boa com o mestre Nereu, ele... Nossa, como eu falei, pra mim ele foi um pai. Sinto uma falta dele, que ele faleceu, já estou fazendo dez anos. Então, assim, hoje eu não estou ensinando mais Shaolin Norte, eu estou ensinando só o 21. Mas, o que eu aprendi de técnica com ele, de... De tudo, de tudo. Tinha uma convivência dele, com ele, que era uma coisa, assim, absurda. E ele tinha uma sabedoria, assim, um negócio... Ele era uma sabedoria rústica. Ele dava uns... O Ortega chegou a comentar, e ele dava uns aoi, assim, mas era... Ele era um sábio, era um cara especial. É, eu contei no episódio com o Cifu Ortega, que... Uma vez a gente foi jantar naquela... Aquela churrascaria na frente da Sina Brasileira, na esquina ali. Uhum. Bovinos, não sei. É, o nome não sei, mas já temos várias vezes ali. E aí, eu estava com um mestre de Tai Chi, que veio lá de Xanti, na China, para dar um seminário aqui. E conversando com ele, eu falei, não, esse mestre é muito bom, muito bom, não sei o quê. Aí, ele falou para mim, assim, não, você não precisa me falar que ele é bom. Quando você... Quando eu ver você fazendo, Gil, eu vou saber se o mestre é bom. E aí, essa coisa ficou comigo, assim, muito, muitos anos. Essa coisa que você falou da sabedoria rústica, porque ele deu essa, falou, não, você não precisa falar que o mestre é bom. Na hora que você fizer na minha frente, eu vou saber se o mestre é bom ou não. Ou seja, de alguma maneira, o que o mestre sabe vai ser transferido para você. Então, se o mestre for bom, você também vai fazer a movimentação bem. Então, mas eu queria falar uma outra coisa do mestre Nereu, né? Tem muita gente que teve vínculo muito afetivo com ele, né? Então, se for Ortega, foi um que sempre fala... Ortega ajudou muito o Nereu. Impressionante. O Nereu ajudou muito o Ortega. O Basílio, nosso irmão, aqui na PONLINE, fala super bem do Nereu e dessa retidão que ele tinha de ser muito objetivo nas falas. E agora, te ouvindo também, me vem também essa concretude de o quanto ele foi importante também para a formação de muita gente, né? Não só você, mas outros professores. Ele influenciou muita gente. E eu acho que na época dele foi a melhor época da Confederação Brasileira. Me desculpe o pessoal que está aí hoje, mas depois que o mestre Nereu saiu da Confederação, nunca mais trouxeram títulos como antigamente. na época em que ele era, ele foi técnico primeiro da Federação, depois ele ficou como presidente da Confederação, mas ele coordenava toda essa parte técnica de luta, né? Então, a gente chegou aí para campeonato, por exemplo, em Baltimore, em 94. Se tinha brasileiro, a gente trouxe primeiro, segundo e terceiro. Teve competição que ficou, tinha três brasileiros, um ficou primeiro, um segundo e um terceiro. Às vezes, ia lutar dois brasileiros no final, o pessoal falava, vamos lutar light, tanto faz, você ganhar ou ganhar, e marcava mais ponto e tal, porque a gente era muito amigo, era uma equipe muito bacana. E ele tinha toda uma sabedoria, os treinos de Confederação eram treinos realmente bem direcionados. Eu não vejo isso hoje, me desculpa falar, mas você vê o nível das competições em termos de luta, aí o pessoal pode falar para mim, não, Durban, você está errado. tá, então me diz, quantos títulos trouxeram de fora? O pessoal não está lá na China hoje? Sim, sim. Estão lá competindo, eu vi que vários já ganharam medalha, bacana, medalha de prata, teve um menino lá que parece que ganhou ouro, mas eu, minha parte é luta. Sim. Não estou desmerecendo quem faz, por favor, pelo amor de Deus. São dois tipos, são duas batalhas diferentes. Eu nem sei quem está no time de sandá, você sabe? Tem sandá lá? Nesse evento não, só a parte de Itaulú, só formas. Só formas, né? Só formas. Então, mas de qualquer maneira, o pessoal que tem ido para a competição de luta, no tempo do mestre Nereu, o pessoal chegou a disputar até na Olimpíada na China, que participou, o Emerson trouxe medalha de prata, o que a gente chama de facada, pô, ele ganhou de chinês lá na China, pô. Saiu em jornal. Você não vê mais isso. Então, houve uma defasagem, né? O Nereu gostava muito dessa parte de luta. E um dia eu perguntei para ele, como é que ele tinha, porque ele tinha uma visão de luta, assim, que eu nunca tinha visto. Ele tinha um feeling, uns treinamentos, umas técnicas diferentes. Diferenciado, né? E eu falei um dia com ele, assim, ele falou, poxa vida, como é que você, com quem que você pegou isso? Ele falou, ah, cara, eu fui pesquisar. Porque na minha escola, a gente começou a participar campeonato e começou a apanhar. Aí eu falei assim, o que adianta a gente falar que a gente é tradicional, mas apanha de quem não é? De que adianta ser tradicional? A gente tem que ser tradicional e ser bom também, em todos os sentidos. E aí ele começou a pesquisar, e ele tinha uma cabeça para isso. E o pessoal que conheceu ele nos tempos de luta, disse que ele era um lutador fantástico. E no sentido até de malandragem, ele pegava a pessoa num golpe inesperado, num movimento inesperado, aquela malandragem sadia, digamos assim. Então ele tinha um feeling para a coisa, uma visão diferente, né? E quando a gente começou a ir para as competições, eu senti isso. Eu competi várias vezes com ele, fora. O pessoal olhava para a gente e não dava bola. Na segunda, terceira vez, aí o pessoal olhava e falava, ih cara, tem brasileiro aí. Tem brasileiro. Então houve uma... Ele, mestre Nereu, conseguiu colocar o Brasil entre os quatro, cinco melhores países de luta na época dele. Ele levou o nível. É, que seriam China, Rússia... Estados Unidos, talvez? Estados Unidos. Entrava o Brasil no quarto ou o quê? Eu sei que o Brasil acho que ficou em quarto entre os melhores de luta. E um dia ele falou uma coisa muito sensata. Ele falou, a gente não consegue passar mais disso. Eu falei, como assim? Como não? Ele falou, não, Durbano. Você ainda é um professor. Você vive de Kung Fu. O Fuji, o Fuji foi campeão mundial em Taiwan, Kuo Shu, e depois em Vuxu. É o único no mundo que tem título nas duas versões. Ele falou, o Fuji, ele trabalha. Pra ele ser campeão, ele levantava às cinco da manhã, treinava, ia trabalhar às nove. Saía do trabalho e ia treinar. perto do campeonato mundial, ele tinha uma hora e meia de almoço. Ele treinava uma hora, daí ele almoçava, dava uma, duas. Então, assim, mereceu ser campeão. Mas ele trabalha. Esse pessoal, eles recebem pra treinar. Então, a gente nunca vai bater eles. O cara tem uma lesão, ele tem um fisioterapeuta pra cuidar, ele tem um massagista. Quando o Fuji foi campeão de Vuxu, ele ganhou de um rapaz do Egito. O Fuji no pródio, no primeiro lugar, o cara no segundo, a cabeça dele é maior, mais alta que a do Fuji. Nós apelidamos ele carinhosamente de monstro. E os dois ficaram amigos. E aí o rapaz falou, ah, é meu último mundial e tal. Só que assim, semana que vem eu tô indo pra, falou um local lá, e eu tô ganhando mil dólares pela luta. Só pra ir lutar. Então, ele falou assim, eu cada semana, duas semanas, tô indo pra um lugar pra lutar. Então, é outra estrutura. É muito difícil você bater isso. É como você ter um filme, um time de futebol, que por mais vontade que você tenha, e você quer competir com os caras que são da seleção. A estrutura é outra. Então, no Brasil, no Brasil, falta muito. Eu vejo na internet o pessoal treinando na China, escolas do governo, nossa, você baba, né? Com a estrutura. Então, existe todo um apoio. Então, mas o Nereu, com o trabalho dele, conseguiu colocar o Brasil numa época entre os, vamos dizer, quatro melhores países do mundo de luta. É um trabalho fantástico. É, agora mesmo, né? O Márcio tem uma expressão, ele até já falou aqui, que a gente tem o Kung Fu nessa dinâmica de um esporte amador, mas o treino que os atletas fazem pra ir pro Mundial como esse que tá acontecendo na China é um treino, pelo menos os treinos que o Márcio conduz aqui, é um treino com estrutura profissional. Tudo bem, não tem, a gente não tem uma equipe de fisioterapeuta e tudo mais, mas o que é exigido desse amador, desse atleta amador, é que ele alcance índices quase de um profissional, entendeu? E sem, sem ter esse suporte todo. Você ainda hoje, quem compete ainda hoje tem uma ajuda de Bolsa Atleta. É, que tá paralisada, né? Tá paralisada, então eu ia falar agora, eu não sei como é que tá. Tá paralisada, então já não tem mais. Seis anos, ó. Na época em que eu competia, era assim, ó, ano que vem tem uma competição em Baltimore. Vamos, 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 vamos. Tá. Um ano poupando. É? Um ano, ia tudo do Bolsa. É, é isso mesmo. A única vez que eu não paguei pra viajar foi no campeonato da Armênia, que o Fuji foi campeão mundial. Que daí eu fui na comissão técnica. Aí tivemos um patrocínio do governo e tudo mais. todas as outras a gente bancou. Então é muito difícil você ser amador pra competir com um profissional, né? Isso é complicado. Aí você faz por amor mesmo. É. Só dura quem... Chega até a ser injusto, né? Porque você vai pra um país longe, caro pra você ir lá, viajar. E aquele atleta daquele outro país tem um baita de um incentivo, só faz aquilo, não precisa trabalhar. É, aqui você paga pra treinar, o cara lá recebe pra treinar. Começa por aí a diferença. Você paga pra treinar, paga pra competir, enfim. Sim. Então fica difícil. E mesmo assim você vai lá ainda e consegue aí um segundo lugar, um terceiro. É um negócio fantástico, né? É impressionante mesmo. Agora, se for, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do Shaolin do Norte. Eu queria te perguntar, fiquei curioso pra saber o que que te te levou, assim, o que que te mobilizou internamente pra você treinar o Shaolin do Norte? Você já treinava o 21? Sim. E o que que foi? Qual que foi o chamado, assim, pra você ir pro Shaolin do Norte? Então, eu já ensinava um Shaolin que o Natalio ensinava, né? Que era uma combinação de várias técnicas. Que ele tinha pego uma aqui, uma ali e tal. E aí, como ele parou de dar aula, eu fiquei sozinho, né? Ele parou tudo, né? Ele parou. Ah, entendi. Por volta, se eu não me engano, de 85, 86, ele parou. E aí, ele passou pra mim e eu fiquei dando aula. Ele que criou o nome União Nacional de Kung Fu. Uhum. E aí, eu fiquei sem mestre. Tanto no 21, quanto no Shaolin. E dentro do 21, eu comecei a conversar com um brasileiro que viu meus livros e morava em Nova York e começou a trocar ideia comigo, mandando as cartas, né? E aí, ele me disse que treinava com o Sifu Shao. E aí, ele me mandou um VHS do Sifu Shao. Eu gostei das técnicas. Comecei a trocar informações com o Sifu Shao. E aí, nessa mesma época, eu já estava fazendo amizade com o Nereu. E aí, eu gostei. Gostei dele. Sabe como você gosta de graça da pessoa? E aí, os alunos dele eram muito bons de luta, de cati, de forma, né? O termo que você quiser usar. E aí, quando teve em Toluca a competição em 94, foi em novembro de 94, se eu não me engano. Aí, ele me chamou. E eu tinha pego o segundo lugar no Brasileiro. E ele me chamou. E eu falei, mas eu não peguei o primeiro. Chama quem pegou o primeiro. Ele falou, não, porque esse cara não vai somar na equipe. Eu quero uma equipe junta. eu sou o técnico, eu chamo quem eu quiser. Ele falou bem assim. Bem Nereu. Você tem certeza? Ele falou, tenho. Aí, me levou e eu fiquei campeão. E aí, eu vi alguma coisa na equipe dele que, assim, é meio difícil de transmitir em palavras. Era um pessoal bacana, era um pessoal unido. Teve uma afinidade ali, né? Teve um... Sim. O pessoal treinava firme. Eles eram respeitados. E aí, como eu já estava com uma certa amizade com ele, no voo de volta, eu falei para ele que eu queria ser aluno dele. E aí, ele até fez lá um negócio, assim, um cerimonial. Ele falou assim, eu quero uma carta do seu professor, porque como você é aluno de outra escola, eu não quero roubar aluno de ninguém. Eu falei, mas meu mestre não dá mais aula. Sim, mas você não conversa com ele? Converso sempre. Não, mas eu quero que você pede para ele. Ele falou, tá bom. Liguei para o Natalio. Ele falou, cara, mas eu não dou mais aula há anos. Eu não vivo mais de Kung Fu e tal. Eu falei, é, mas ele pediu e tal, né? Não, tá bom, fez. Aí eu levei para ele. Daí, ele falou, eu fiz meio que para te encher o saco e tal, mas sempre é bom. Daí, fez uma reunião com o pessoal mais antigo, perguntando se alguém tinha alguma coisa contra mim. Eu já treinava com ele. ele fez meio um cerimonialzinho lá, né? Aí me aprovaram na família, aí eu comecei. E assim, tinha um diferencial, aquelas coisas que você sente e não consegue ver. E sempre, partindo do ponto que muita gente tinha um certo preconceito contra mim, que eu também não sei dizer, eu vou te contar um caso, inclusive. E ele não. Ele sempre... Muito aberto, muito... Sempre, sempre, sempre. Ficou no corner comigo, sem ser meu professor, sem ser nada meu. Algumas situações, teve uma vez numa competição que ele passou e falou assim para mim, cara, você troca tão bem, você chuta e soca bem, por que você fica agarrando? Não agarra mais, você vai ganhar mais pontos. Então assim, né? E aí, aquilo meio que... Aí ele me visitava na academia, eu visitava ele, vi os treinos e... Foi rolando, foi naturalmente. O namoro foi rolando, e aí deu em casamento. É assim, tinha alguma coisa diferente ali, pela pessoa dele, principalmente. Sim. E o Shaolin do Norte, por ser um estilo tradicional, eu queria fazer parte também de algo mais tradicional, e aí comecei. Aí quando ele aceitou, janeiro de 1995, eu comecei a treinar com ele e fui até me formar. E chegou a dar aula de Shaolin do Norte? Sim, muitos anos, muitos anos. Parei só na pandemia. Ah, recente então, recente. Bem recente, bem recente. Não, até dois, três anos atrás, eu dava aula no Shaolin do Norte. E essa opção, você foi de parar, foi para focar mais no Winchun? Eu sempre tive um carinho especial pelo Winchun. E eu estou com um espaço bem menor agora. Então, eu resolvi ficar só com o Winchun e me dedicar só a ele. Eu tenho alunos que dão aula de Shaolin do Norte, continuam com isso, eu vou lá, eu presto exame com eles, eu corrijo quando tem alguma técnica, mas que eles tenham dúvida, mas assim, dar aula mesmo, foi uma opção minha, me dedicar só ao Winchun. Me dedicar ao Winchun. Mas eu fico pensando aqui, se for, não sei se foi uma decisão fácil essa, né? Eu me lembro que quando eu parei de treinar o meu, o Kung Fu que eu comecei, quando eu tinha 13 anos, treinei durante, sei lá, dos 13 até os 22, 23, cheguei a dar aula também, foi difícil assim, foi um, claro que foi em outras circunstâncias, né? A escola do meu professor estava fechando, na verdade, eram dois sócios, se separaram, e aí um deles, era o que eu tinha mais vínculo de relação, porque era meu professor de Tai Chi também, eu acabei parando o Tai Chi e segui com esse professor, que é o Wagner Tome, segui para o Tai Chi. E o Rinaldo ficou na academia, mas depois logo fechou a academia. Mas eu me lembro que nesse período, foi um período muito difícil, assim, eu já dava aula, tinha um grupo no bairro que eu morava, tinha bastante aluno até, e aí pedi para os alunos mudarem para a academia matriz, mas foi um período assim que, para mim, teve um luto, assim, sabe? É, eu sou uma pessoa, bom, meu pai é italiano, eu falo que tem muito sangue italiano aqui, então eu sou muito passional. A minha esposa sabe, a primeira vez que eu mudei a minha academia, eu fiquei quase uma semana sem dormir direito, porque eu fiquei no mesmo lugar 21 anos. Nossa! Uau! E aí surgiu uma oportunidade de mudar para um ponto melhor, que já era academia, o rapaz estava saindo, me ofereceu, e aí, só que eu estava estabilizado ali. E aí, mudo, não mudo, não sei o quê, conversa com um aluno e tal, conversa com outro, aquele negócio de, será que os alunos vão? Porque eu nunca tinha mudado, né? Claro, claro. Aí, mudamos, né? Então, ficamos lá, acho que seis anos. Daí, mudei para a última academia que eu estava, fiquei dez anos, e eu tive que fechar por causa da pandemia. Então, foi um dos motivos de parar. E, hoje, eu dou aula para um grupo bem reservado, bem menor, só de 21, pelo espaço que eu tenho e porque também quero ter poucos alunos também, ter uma turma bem menor, fica mais fácil, eu dou uma aula mais concentrada, mais dedicada. Eu tenho aluno que está comigo há 23, 29 anos. Nossa, muito tempo. Eu tenho um aluno que tem uma academia belíssima lá em Ribeirão, o Everton, ele está comigo há 22 anos. Ele dá aula de Shaolin, de 21, então, quando precisa, eu ajudo ele, mas eu mesmo optei por ficar só com o 21. Uma decisão minha. Entendi, entendi. Muito bom. Você foi, voltando a falar dos campeonatos, a gente conversou isso também com o Sifu Artega, que ele falou que foi para Taiwan e lutou lá em Taiwan. Enfim, apanhou, bateu, apanhou, bateu. E acho que até para quem não tem essa dimensão de como eram as competições, a gente tem diferenças entre a competição de Cochu e a competição de Uchu. Sim, são bem diferentes. Eu queria que você falasse um pouco para quem está nos ouvindo, qual é a diferença, quais são as diferenças dessas competições? Então, as regras mudam um pouquinho de tempo em tempo. Quando o Sandá começou, o pessoal chamava de Sanchou, que é o Sanchou Tuitá, aí pega o Sancho e o Tá, tinha uma regra de não poder bater seguido no rosto, que eu achava muito estranho. então você podia dar no máximo dois socos na cabeça, você tinha que dar um embaixo e voltar em cima. Regra que ninguém nunca respeitou. Porque no meio da luta, como é que você vai pensar nisso? Dar dois socos em cima, quebrar a sequência para voltar a bater em cima. E aí se acontecesse de dar três em cima, parava? Perdi a ponto. Ah, perdi a ponto. Perdi a ponto, parava. Mas aí você já deu uma nua. Só que o que acontece, por que me falaram que colocaram essa regra? Porque eles queriam jogar isso para a Olimpíada, então não queriam que fosse muito violento. Ok, ok. Mas você tinha as quedas, o cara já era jogado... Não pode, a regra diz que você não pode jogar o cara de cabeça no chão, mas você pula e cai em cima. Eu nunca vi ninguém tomar uma falta porque jogou o outro de cabeça. O pessoal junta pela perna no double leg, pula para trás e cai em cima. E se der nocauto, eu já ganhei luta assim, pô, cai em cima, pega o plexo, o cara não levanta. Exatamente. Mas eu nunca vi ninguém tomar falta, mas a regra diz que não pode. Mas, assim, falando de diferenças fundamentais de vuxu e do sandá e do coxu. No sandá, você está correndo ali o round. Então você está trocando, são dois minutos de round, e toda vez que parar, por exemplo, porque alguém agarrou, para o cronômetro. No coxu, aquilo era corrido. Não parava. Ia trocando e não parava o tempo. No sandá era que nem basquete. Toda vez que parava, tem um cronometrista só para parar o tempo. E aí você tem no... As regras principais seriam assim, dentro do sandá, você tem dois segundos para derrubar. Então você agarrou, o juiz conta. Um, dois e para. Aí se parou, para o cronômetro. Então um round, dificilmente, ele é dois minutos, mas dificilmente dá menos de três. Eu já vi round dar seis minutos. Nossa. Porque os dois ficavam se agarrando, morte fica... Para toda hora. Aí para, até voltar. Então... Mas aí você usa o capacete aberto, que é um capacete de boxe, luva de boxe. E no coxu também as quedas... Sim, também valem. Vale. Só que no coxu você pode joelho. Ah. E o coxu usa o bendito do capacete de grade. Aham. É uma grade dura. E o dedo da mão fica para fora da luva. É uma luvinha. Rolava tudo, né? Nossa, ralava a mão. Eu lutei no coxu só uma vez e não gostei. Não me adaptei. E... No coxu você tinha uma regra lá, eu não me lembro bem, que você batia e o outro tinha tantos segundos para devolver. Então o cara batia e dava uma corrida. Porque daí parava o tempo. Era meio começa e para. Entendi. Tipo Karatê. Tipo aquela... Começa e para. No... No Sun Show já era mais solto. Então eu sempre me dei melhor no Sun Show. São bem diferentes as competições. São bem... O cara tem que se adaptar bem. Um vale joelhado, outro não vale. No profissional o pessoal liberava as joelhadas, né? Sim. A diferença era isso. Aí não usava capacete. O pessoal não está usando mais caneleira hoje em dia. O que mais? Cotovelo não pode, né? Não tem chão. Não sei se era impressão, mas eu tinha a sensação que as lutas de coxu elas eram menos técnicas. Eu tinha... Olhava às vezes umas lutas que eram feias de ver. Uma pancadaria meio de qualquer jeito. E já vi lutas de sandá que também tinha luta pegada, mas parecia ser mais técnico. Será ou não? Eu não sei se é do jeitão do... Não sei também da competição. Da competição em si. Mas como tem essa regra aí de você bater e acho que tem uns dois segundos para parar a luta, acho que o cara tentava bater o máximo que podia, ficava um negócio meio atropelado. E... Da maioria das lutas que eu vi, realmente o pessoal do Sandá sempre me pareceu mais técnico. Entendi. Não sei te dizer exatamente o porquê. Porque muita gente competia tanto num quanto no outro, né? Não sei dizer realmente. E se for agora assim, nas rodas de conversa que a gente tinha nos anos 80, 90 e alguma coisa, a gente sempre falava assim, não, Francisco Durbano, o cara era porradeiro, assim. Nas lutas de... Já foi bom, já foi bom. E aí, assim, eu queria ouvir do senhor hoje. Primeiro, o senhor deve ter noção que o senhor lutou bastante. Lutei, lutei. Né? E... Ficou mágoas de alguém, assim, que não digo mágoa, né? Mas tipo, sei lá, puxa, aquela luta ali, não fui bem, eu fiquei com vontade de fazer de novo e voltar pra... Teve isso, uma sensação, assim, tipo, puxa, essa aqui, eu queria ter lutado de novo com esse mesmo oponente. Então, pra mim... Uma revanche, uma revanche, assim, mas tipo, assim, sabe? Aquela sensação, assim, de puxa, não foi legal, assim. Só pra não perder o que eu falei lá atrás e pegando o seu começo das lutas, quando eu falei que o pessoal tinha certa, sei lá, preconceito ou alguma coisa comigo, teve um campeonato que eu fui, que foi o primeiro, foi o Paulista em 90 e... acho que 92, que eu entrei pra federação, né, nessa época, no outro, eu fiquei amigo de um rapaz e ele veio falar pra mim, eu não me lembro quem é esse rapaz, mas ele me falou assim, ele fazia, ele era do Ferroc Pai, ele fazia massagem no pessoal que tava com dor e tal, um rapaz de bigode, eu não consigo lembrar o nome dele, não sei se era Nilson, mas ele falou pra mim, assim, que quando eu cheguei, minha primeira competição, eu nunca tinha ido em competição da federação, alguém falou pra ele, olha lá, chegou aquele encrenqueiro, onde esse cara vai, só dá rolo, disse que ele olhou pra mim e falou, que encrenca que esse cara pode arranjar, não é grandão, é magrão, tipo assim, não é grande coisa, não vai dar, vou ficar de olho nele, e aí ele viu que eu lutei direito, ele até reparou, teve uma hora que eu dei um chute num cara, o cara foi na pontinha da plataforma, desequilibrou, o juiz mandou parar, eu segurei o cara e puxei de volta, eu não lembro disso, isso ele me falou, eu não lembro disso, ele me falou que eu tinha feito isso, ele falou, não, o cara é correto e tal, uma conduta assim, né, e assim, luta pra mim era ali em cima do ringue, uma das primeiras competições que eu fui, 82, se eu não me engano, no Ipiranga, era uma competição de full contact, essa luta acho que tem no YouTube, não tem ou não? não, não tem, porque eu já vi uma luta no YouTube que não era de Kung Fu, minha? é, não, tem uma que é o do chute, isso, mas é super fight, é Kung Fu, era? é lá em Taubaté, ah, em Taubaté, então, mas nesse campeonato foi assim, eu era aluno do Natalho, e ele falou pra mim, vai ter uma competição na semana que vem, você tá afim de ir? eu falei, vamos, só que é de luva, e a gente não lutava de luva, nós treinamos uma semana com luva, luva de boxe, luva de boxe, era full contact, ah, verdade, rapaz, isso aí parecia coisa de filme, aí nós chegamos lá e não tinha divisão de peso, uau, nossa, e quem fez essa, essa competição, vocês devem ter ouvido falar pelo menos, o Marcos Tullius, Marcos Tullius, o Taísson, sim, né, e o Marcos Tullius era amigo do Natalho, o Natalho conhece, conhecia ele de menino, né, tava lá ele, pegando um bigodão, tal, todo, eu nunca tinha visto ele, aí, beleza, aí começou as lutas, uma porradaria, e assim, saia uma luta no ringue e um quebra-pau na plateia, sério, ah, pra você ter uma ideia, na hora que a gente subiu no ringue, foram formando os lutadores, nossa, eu tenho que contar isso porque é coisa de filme, foram formando os lutadores, estava eu com dois alunos, o Cícero e o Braulio Estevam, o Braulio Estevam já foi em alguns programas de entrevista, ele é aluno meu desde o tempo do Karatê, o Braulio que, da Serpente também, que foi do Danny Roo? ele foi meu aluno, até a Marrom de Karatê, depois ele foi meu aluno, e não do Natalho, como ele diz que foi, mas foi meu aluno, e estamos nós lá, aí, tô eu, foi fazendo a fila, ficou o Braulio, o Cícero, o pessoal, pá, pá, e tinha um pessoal de Karatê do meu lado, Karatê porradeiro mesmo, de uma academia chamada Kenka Karate Kai, que era pertinho da Estação São Bento do metrô, o professor lá chamava Ademur, era um monstro de forte, mas esse cara sumiu, não sei o que aconteceu com ele, bom, daí o cara do Karatê, que eu lembro até hoje, era um lutador chamado Kaká, ele usava uma testeira, uma bandana, ele virou pra mim e falou assim, Alemão, boa sorte aí, falei, ô, obrigado, achei legal o gesto dele, virei assim pro lado, tinha um cara desse tamanho, capoeirista, forte, eu virei pra ele e falei, ô, amigo, boa sorte aí, o cara olhou pra mim e fez assim, assim, menosprezou, depois vamos chegar, você vê como a lei do karma é, aí começaram as lutas, começou, não tinha divisão, começaram na porrada ali, e porrada, e porrada, e porrada, tem um mestre de outra escola, de 21 famoso, que tava com dois alunos, e ele virou as costas, pegou os alunos e foi embora, meus alunos falaram pra mim, e aí, já tem um aqui? Vamos ver, né, meu, só que aí aconteceu o seguinte, teve uma luta, logo no começo, em que um rapaz do Karatê, desse, da academia de Karatê, que cumprimentou a gente, tomou uma rasteira e caiu, e ele foi levantar, o cara chutou ele, machucou feio, né, beleza, era um cara do full contact, quando chamaram, me chamaram pra lutar, eu fui, esse cara que me cumprimentou, da bandana, botou a mão no meu peito, falou, fica aí, lê mão que eu vou subir, eu falei, não, mas me chamaram, ele falou, você não tá entendendo, eu vou subir, e subiu, porque era um cara do full contact, eu não lembro, se era o mesmo cara que chutou, ou se era outro, entendi, ele entrou, deu uma rasteira, o cara caiu, ele ameaçou chutar, o cara fechou, ele voltou, o cara pôs a mão no chão pra levantar, ele virou e chutou, assim, e aí sai aquele quebrou na plateia, eu falei, nossa, vamos morrer aqui, né, não, era o nível das competições, o pessoal não faz ideia, aí o Natale, catou o Marcos e falou, olha, é o seguinte, ou vocês dividem isso em três categorias pelo menos, senão a gente para o campeonato, porque assim não dá, porque um ia começar a descontar no outro, sim, aí dividiram em três categorias, durante o evento ali, durante o evento, aí foram lá, deram uma pesada nos caras, e dividiram até, até 60, eu acho que até 70, 75 e pra cima, tá, pra finalizar, o Braulio ganhou, a categoria até os 60, aí eu lutei com o Luiz Alvarenga, do Full Contact, na final, empatei dois rounds com ele, ele me pegou um socão legal, e quando eu subi pra Contagem, aí acabou o round, ele ganhou, beleza, então pra você ver como eu não sou, que nem você falou, nesse instinto aí, eu fui atrás do Luiz, pra perguntar como é que era o treino dele, porque ele tinha um chute muito forte, que legal, ele dava o chute, eu bloqueava, eu dava dois passos pra trás, eu falava, caraca meu, que porrada, ele tinha um, aí acabou a luta, eu fui lá conversar com ele, falei, amigão, como é que é o seu treino e tal, o que você faz, ele falou, bato muito saco de pancada, faço tanto e tal, beleza, indo aos finalmentes, esse rapaz gigantesco, da Capoeira, ele começou a lutar, e começou a apanhar, pegou um cara do full contact, grudava ele, começou, pá, 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 e aí deu o intervalo, ele sentou, aí é que vem a história triste, ou gozado, depende do seu senso de humor, todo mundo pegava uma água, e cuspia num balde, ele saiu tão sureta, que ele pegou o balde, e tomou, eu olhei aquilo, eu falei, nossa senhora, meu Deus, sério gente, e aí voltou pro round, apanhou, 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 não quis cumprimentar a gente na boa, olha o carma, olha o carma, e assim, tem muita história nesse tipo, na minha cidade, a gente tinha um grupo, que fazia competições, então a gente fazia, às vezes em Jundiaí, às vezes em Sorocaba, às vezes em Jordanésia, tinha vários grupos, e aí juntava, dentro da regra de competição do Kyokushin, mas tinha Tecondo, Rapkido, Kung Fu, Karate, os professores eram amigos, e era uma coisa assim, gozada, porque quando você ia pra Sorocaba, não sei se já ouviram falar do Pedro Gattas, é um cara das antigas, ele já faleceu, ele tinha uma academia linda lá, a primeira academia que eu vi, que o pessoal, onde eles sentavam pra assistir, era tipo uma arquibancada, era uma academia muito linda, então quando fazia as competições lá em Sorocaba, a maioria dos caras de Sorocaba, ganhava, porque os professores, que eram, os instrutores que eram de lá, que eram juízes, puxavam a sardinha pra lá, quando eu ia pra Caieiras, pra essas cidades ali, o pessoal dali ganhava a maioria, porque quem tava organizando botava os juízes, era um negócio meio assim, mas o pessoal comia na porrada, nossa, misturava ali, e depois tava tudo bem, e assim, nunca tive uma, pra mim o que passou, passou, nunca tive uma, uma desavença com alguém, lutador, tanto que grandes amigos, eu fiz nas competições, porque tem gente que eu só via nas competições, teve uma história também muito, muito gozada, muito interessante, um aluno meu, se formou em fisioterapia, em São Carlos, aí ele convidou a gente pra formatura, dois dias de festa, opa, beleza, fomos pra lá, aí do sábado pro domingo, fomos dar uma volta à noite, num shopping, e eu nunca fui, a única vez na minha vida, que eu fui pra São Carlos, aí eu tô passando, tinha uma ilha, e um rapaz olhou e falou assim, Durbano, Durbano, é você? Aí minha esposa olhou e falou, não é possível, onde você vai, tem alguém que conhece, aí eu voltei, eu não lembrava do rapaz, ele falou, sou eu, cara, Fernando, a gente lutou junto no campeonato de tal, eu sou de águia e tal, eu falei, ô rapaz, tudo bem, eu não lembrava dele, é alguém que lutou comigo ali, uma vez só, daí ele tava com um stand de mágica ali e tal, a gente comprou uns negocinhos lá, mas, assim, muita gente, eu fiquei amigo nas competições, então não tenho, não tenho mágoa, me ajudou muito, quando menino, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introvertida, tinha muita vergonha, confundou a minha vida, a arte marcial, que eu comecei no Karatê, o dar aula me ajudou muito, tanto que hoje, na minha academia, todo mundo tem que dar aula, a partir de um determinado nível, mesmo que não queira ser professor, pra passar em um determinado nível, eu tenho um teste de instrutor, então, todos eles têm que fazer, um teste escrito, com pelo menos rudimentos, da parte física, da parte óssea, óssea, aí eles vão puxar, no mínimo, cinco aulas, onde eu acompanho, aula por aula, o que ele está puxando, como é o tom de voz, o que ele deu primeiro, aí eu faço um relatório, eu preparo ele, e, porque, isso mudou, a minha vida, a minha primeira aula, o dia que eu puxei, a minha primeira aula, foi no Karatê, eu já era marrom, então, você fala, pô, marrom você sabe da aula, pô, claro, tô ali, né, o dia todo ali, chegou na marrom, um marrom mais antigo que eu, chegou pra mim, e falou assim, olha, hoje o sensei não vem, você vai puxar o treino, pô, deixa comigo, é formação, meditação, levanta, vamos lá, junta o joelho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, cara, deu um branco, deu um branco, aí, esse marrom ficava lá atrás, falava, faz assim, aí eu, ah, vira o joelho, tal, agora pôde chinelo, e ele, cara, eu não conseguia ir pro próximo exercício, porque eu imagino que assim, é, te jogaram na água, e você não tá acostumado a nadar, você não, então, você vai bater braço ali, e fala, meu Deus, então, hoje, para que meus alunos não passem com isso, eu tenho um programa onde eu vou acompanhando ele, vou corrigindo, eu falo, você deu esse exercício, mas tá fora de ordem, você tá falando baixo, ou você tá falando muito alto, você tá demorando nessa explicação, você pulou tal coisa, não é, porque, por exemplo, a ginástica, ela tem que seguir um padrão, não é, muita gente começa de cima pra baixo, ou de baixo pra cima, mas, eu falo, você não pode fazer um exercício pro pescoço, e mandar o cara fazer a abertura, mas tem, eu já vi gente fazer isso, sim, porque ele não tem noção do, do que fazer, não tem uma didática de aula, e, o saber conversar, o saber explicar, dizem que você aprende em dois momentos, um, quando você tá vendo a coisa pela primeira vez, e quando você vai ensinar alguém, aí você aprende de verdade, e muito aluno, quando vai ensinar, eles já vieram conversar comigo, falam, nossa, agora que eu tive que perceber, eu sempre fiz meio que por instinto, agora eu tenho que explicar, a distância do cotovelo, na posição tal, o ângulo, então, isso abre a cabeça, então, lá todo mundo tem que fazer isso, tem que dar aula em algum momento. E melhora a técnica também, não é, Cifu? Sem dúvida. Ajuda a melhorar a sua técnica também. Cifu, deixa eu perguntar, deixa eu fazer uma mudança de tema aqui, Um tema recorrente pra gente aqui, com outros Cifus também é, em que momento você decidiu fazer do Kung Fu, a sua atividade principal, do ponto de vista profissional, ou seja, atividade que vai pagar os boletos da vida diária. Não sei se você teve que decidir isso, ou não, não sei se você trabalhava, ou trabalhou com outra atividade. Tive várias. Na sua vida, enfim, queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que essa é uma curiosidade que muita gente tem, e às vezes a gente tem pai, mãe de aluno, que o aluno entra aqui, quer virar professor, e aí vem a preocupação, será que vai dar certo? Será que é uma profissão que o meu filho tem que seguir ou não? Enfim, então a gente sempre que pode, faz essa provocação com os convidados, pra ouvir um pouco a história. Então, eu acho que, primeiro de tudo, o ser professor no Brasil, já é uma profissão muito difícil, independente do que quer que seja. Todo mundo reconhece que ser professor é uma profissão nobre, porque é quem está transmitindo conhecimento, todo mundo que tem uma profissão legal, foi aluno de alguém, ele recebeu esse conhecimento de alguém. Então, é algo nobre, mas não é reconhecido. Quanto a ser professor, isso meio que foi acontecendo naturalmente. Eu abri a academia, meio que por, assim, eu queria dar aula, eu queria ter um grupo, e não era a minha atividade principal. Eu primeiro fiz edificações, então eu trabalhava com planta de casa, e aí, mas eu não gostava, não gostava. Trabalhei um tempo, parei. E aí, a academia meio que foi ficando. Sabe quando a ideia vai, assim, naturalmente, nossa, vou virar professor de Kung Fu. Aliás, deixa eu falar, uma grande diferença entre, minha forma de pensar e dos outros professores é, a maioria dos professores, eles querem, né, ser grandes mestres. A maioria, que eu vejo por aí, eles têm uma necessidade de mostrar que tem o título de mestre. Uma autoafirmação. Eu não tenho isso. Nem gosto que me chame de mestre. A gente usa o título Sifu, por ser uma tradição chinesa. Mas, não acho que ninguém seja mestre de ninguém. Você é mestre de você mesmo. E, lógico que você tem o seu Sifu, tem todo um respeito, tem todo um relacionamento, mas não no sentido de endeusar. Então, pra mim, eu brinco, eu falo que no meu tempo de treino, sempre teve gente muito melhor que eu. Só que eles pararam, sobrou eu. Então, o dar aula, pra mim, foi meio que uma consequência. Eu dou aula por gosto. Eu dou aula hoje, do aluno que entra no primeiro dia, eu vou lá, eu corrijo, quanto aos instrutores meus, que estão no último nível, que eles, estão treinando as técnicas mais avançadas, porque eu gosto de dar aula. É uma coisa que faz parte de mim. Então, foi acontecendo naturalmente. Já fui corretor de imóveis, eu tenho uma corretora de seguros, mas eu tenho alguém que faz pra mim, porque eu não trabalho com isso. Eu sou um vendedor terrível. Então, eu já tentei outras profissões, mas eu realmente amo dar aula. Eu gosto muito, sempre gostei de treinar. Vou ser um pouco presunçoso aqui, e vou dizer que pouca gente deve ter treinado como eu, no tempo que eu treinava pra competição. Quando eu treinava com o mestre Nereu, nessa época, ele dava aula num clube lá em Jundiaí, e ele dava aula das oito às dez. A minha aula acabava às nove. Então, eu chegava na academia quatro e pouco, eu treinava sozinho, batia saco quase uma hora, pra pular corde e tal. Aí tinha uns meninos que eu treinava, a gente fazia luta, treinava o sandá. Às vezes, treinava luta de chão por uma meia hora, aí eu dava aula. Acabava a aula e corria pra treinar lá, até às dez. Teve algumas vezes em que eu cheguei tão cansado, que o mestre Nereu falava assim pra mim, vai do bando, entra, vai lá treinar. Fala, cara, eu vim só pra conversar. Não aguentava. Tava morto. De tão cansado. E eu, eu treinava nesse ritmo, sozinho. Era época de competição, então assim, treinava muito mesmo, né? Por exemplo, chegava a treinar meia hora de saco de pancada sozinho, toda essa parte física eu fazia sozinho. E aí é que tá, a falta que faz um técnico. Quando eu comecei a treinar com ele, que ele começou a me orientar pra competição, aí eu comecei a entender que você pode treinar o quanto for. Se você não treinar correto, não adianta. Compensa mais você treinar menos de forma correta do que treinar muito. O fato de treinar muito não quer dizer muita coisa. Sim. Ah, o meu chute circular não está bom. Eu tô treinando 30, vou fazer 50. Ah, ainda não tá bom, vou fazer 100. Cara, você não mudou o jeito de chutar. Tá errado. Hoje eu vejo uma coisa que eu acho muito estranha. O pessoal dá um chute circular duro. Eles batem e descem a perna. Pra mim, tem que bater e puxar, tem que usar a articulação do joelho. Então, a gente trabalha muito essa parte de biomecânica, porque isso potencializa. Ângulo, você vai chutar na coxa, você tem que fazer um chute circular levemente descendo. O pessoal dá um chute que só falta raspar pra cima. Então, é falta de vivência de quem tá ensinando e quem tá aprendendo não vai ter isso e também vai passar desse jeito. Então, sempre a gente procura melhorar em termos de detalhe. Então, vale mais você fazer 10 chutes bem feitos do que 100 tudo errado. E foi uma visão que eu tive com o mestre Nereu nesse sentido. Ele tinha uns detalhes, você vai dar o chute circular, você dá uma entradinha pra cá com o pé e bate, porque como você tá vindo mais pra cá, isso vai pegar mais forte. Então, você finta e faz isso. e ele tinha umas técnicas como o que é antecipada, que é o chute na coxa e você entra junto. Então, nossa, quantas lutas não ganhei só com isso daí. Então, a parte de luta com ele, pra mim, cresceu muito. Então, todos os grandes campeões que a gente tem aqui no Brasil, com pouquíssimas exceções, passaram pelo mestre Nereu. Mesmo pessoas que eram de outras escolas iam lá, como é o Edson, o Caveira. Caveira. O Caveira, todo treino, ele tava lá. E ele sempre foi muito grato ao Nereu, já vi ele falar isso várias vezes, eu gosto muito dele por causa disso. Eu acho que uma coisa muito complicada é a ingratidão. Ah, sim. Você treina com alguém, consegue alguma coisa ali, e aí você não agradece, você não reconhece. Não reconhece. Tudo bem, de repente você mudou de escola, é uma coisa. Sim. Mas, que nem, eu já vi professor falar assim, ah, eu tive cinco mestres, não aprendi nada de bom com eles, esse aqui é que é bom agora. Querendo valorizar aquilo. Cara, você teve cinco mestres? E os mestres que são ruins e... Caramba, eu não, todos os meus mestres me ensinaram coisas boas. A gente acabou se desligando por diversos fatores, mas eu tenho amizade com 90% deles. Tanto que o mestre Natal, que é meu primeiro mestre, até hoje eu tenho contato com ele. Vira e mexe, eu converso com ele, praticamente toda semana a gente toca o WhatsApp. Ele foi muito bom pra mim. Não tem por que eu falar, não, o que ele me ensinou na época foi ruim. Então, assim, você de repente encontrou algo que você acha melhor ou que você se dá melhor com aquilo. Tudo bem. Não é por isso que eu vou falar mal do que eu tinha antes. Então, eu vejo muito o pessoal fazer isso. Eu acho isso muito triste, mas infelizmente, como a gente falou, é mal do ser humano. Acontece, né? Se for, hoje em dia, Sabendo que já participou de muitos campeonatos, hoje em dia, o senhor está vinculado a alguma entidade? Não. Ou federação? Não. Seus alunos participam de competição? Depois que o mestre Nereu se afastou, eu fiquei meio descontente com o pessoal que estava na direção da federação e da confederação. Achei que eles não estavam fazendo um trabalho como deveriam. E aí, também, eu fui diretor técnico da confederação por quatro anos. Aí, eu cheguei a uma conclusão que é a seguinte, você deixa a sua escola meio que de lado, fica programando treino para todo mundo, sempre tem alguém falando mal do que você fez. Então, eu pensei, vou cuidar da minha escola. Então, hoje, eu não tenho equipe de competição. O pessoal do... Se for Edilson, me convidou recentemente para ir lá visitar, fazer parte. Eles querem que a gente faça parte. De repente, a gente vê se monta uma equipe. Mas, no momento, eu não tenho equipe de competição. E, assim, o pessoal está numa fase de treinar por treinar. Talvez, na minha época, como eu era competidor, eu acabava puxando o pessoal mais para isso. Como eu me afastei, eu não sei, aquela história, o comando vem de cima. Isso acaba passando para os demais. Então, hoje, meu pessoal não tem interesse em competição. Pelo menos, por enquanto, não tem. Entendi. Muito bom. Se for, agora, tem uma coisa que a gente sempre fala também aqui sobre o Kung Fu. e, assim, o senhor aí com três décadas, quatro décadas de Kung Fu? Já deu quatro. Quatro, né? Acho que um pouco mais, né? Eu fico pensando e queria que o senhor falasse sobre isso também, o quanto o Kung Fu modificou, moldou a sua vida, assim, o quanto ele está presente em tudo que você faz, como é que você correlaciona o que acontece dentro da sala de treino com a tua vida diária fora da sala de treino e somado com mais de 40 anos de prática, como é que o Kung Fu mudou a sua vida? Eu realmente não sei como seria a minha vida sem a influência do Kung Fu das artes marciais porque como eu comecei no Karatê isso realmente me transformou. Eu era muito tímido, muito, muito tímido, eu era tinha muitos complexos quando o menino era muito magro, então assim, eu tinha muita vergonha de ser magro daquele jeito. Hoje eu acho que era uma benção, mas a gente só aprende isso com o tempo e o fato de treinar e também começar a dar aula transformou assim a minha visão pra eu conversar com alguém, sei lá, paquerar uma menina, nossa, isso era terrível porque eu era muito envergonhado. Hoje se eu precisar dar uma palestra no Maracanã lotado de gente, eu vou, de boa. Pra fazer isso que nós estamos fazendo antes do Kung Fu é impensável. nossa, então assim, o Kung Fu realmente transformou a minha vida. Eu viajei pra vários países graças ao Kung Fu, muitos amigos meus hoje eu conheci através do Kung Fu, então pra mim transformou mesmo a minha vida, não sei como seria, eu provavelmente, quando criança eu sempre desenhei bem, meu sonho de infantil, de menininho era ser desenhista de histórias em quadrinhos. Cheguei a visitar aqui a editora, como é que chamava aqui? Ebal, não sei, não me lembro agora, tinha uma editora aqui na Marginal e cheguei a ir lá pra ver como é que era, eu... Ah, da Marginal é abril. Abril, cheguei a ir lá pra ver se eles tinham, levei desenhos meus, era meu sonho de criança, mas se eu tivesse seguido isso, provavelmente eu seria um desenhista muito, 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 muito tímido, envergonhado, não saberia dar uma entrevista, não sei, não sei, a gente nunca sabe o que acontece quando você escolhe a porta dois em vez da porta um, não sei, mas pra mim realmente modificou a minha vida em termos de confiança, eu aprendi muito com os princípios filosóficos do budismo, taoísmo, confucionismo, eu procuro transmitir isso na minha academia, por exemplo, em cada nível que a pessoa está desde o primeiro, desde que ela entra, ela tem uma lista de todas as técnicas que ela vai fazer e ela sempre tem um teórico, então ela sempre vai ter uma parte escrita e isso a gente vai somando aos pouquinhos, em cada nível ela vai recebendo um material a mais e nas aulas a gente sempre vai reforçando e eu costumo falar pra eles e eu acredito muito nisso, que o Kung Fu é o seu dia a dia você não pode fazer Kung Fu só na academia isso é impraticável você não está fazendo uma ginástica é diferente de você com uma aeróbica e aí acabou a aula você vai embora Kung Fu é tudo e pra mim eu sempre fui de luta eu acho que quando você treina técnicas de Kung Fu ataque, defesa a luta propriamente dita você aprende a enfrentar melhor os desafios do dia a dia então quando você mexe errado na luta o mestre Nereu falava isso você mexeu errado na luta você toma você mexeu errado na vida você toma também vai tomar então da hora que você acorda até a hora que você vai dormir você está lutando você acorda você decide se vai levantar ou se vai ficar na cama aí você levantou e aí o que você vai fazer então é aquela tal história todo mundo recebe o mesmo presente todos os dias 24 horas o que você faz com isso aí é só a luta do seu dia a dia e uma coisa muito importante pra mim que eu sempre estou comentando com os alunos é faça o que você for fazer faça bem feito que é um dos princípios do budismo foco no momento busca pela perfeição esse meu aluno de Ribeirão passou por uma experiência que dá uma cena de filme o Everton lá de Ribeirão ele ficou amigo de uma família de Taiwan e ele vira e mexe ia lá ia conversar com eles e tal e um dia a senhora estava cortando tomate e ela cortou todas as fatias perfeitamente na mesma espessura ele olhou e falou que bacana como é que você consegue cortar o tomate tudo certinho assim tudo né parece que foi uma máquina que cortou resposta dela eu corto o tomate pensando em cortar tomate você não faz isso pura filosofia chinesa foco no momento busca pela perfeição é uma coisa que eu não consigo ver hoje na maioria dos jovens é uma geração um pouco desiludida não tem esforço o pai mimou demais deixa fazer tudo o que quer na academia o pessoal que vai lá eu dou dura o pessoal que está ali se precisar chamar atenção eu chamo atenção e a maioria dos pais ali eu vejo que gostam e falei isso pode dar dura mesmo porque eu sempre preferi que o pessoal saísse da academia porque ela é muito rígida do que saísse porque ela é mole porque ela não dá atenção porque ela não corrige então quando eu falo dar dura não é uma dura sem motivo não é chamar atenção à toa é é é disciplina não faz mais hoje em dia os pais tiraram de si a responsabilidade de educar os filhos então é um mal da nossa geração a meninada meio que faz o que quer na hora que quer e quando chega na academia não é assim existe toda uma disciplina todo um ritual então muitas vezes você está dando uma explicação o cara está lá o menino está lá todo largado aí eu chamo a atenção né pela postura e tal e ah por exemplo os meninos tem que trazer a carteirinha toda aula tem um local onde ele deixa a carteirinha no final ele leva embora se esquece de trazer ou se esquece de levar só a primeira vez tem perdão da segunda em diante esqueceu de trazer ou foi embora largou a carteirinha na outra aula paga flexão 10 flexões e eu tenho um dos menininhos mais antigos lá tem 10 anos aí um dia ele esqueceu a carteirinha aí quando ele voltou na outra aula ele estava indo embora eu falei não não peraí ó você está vendo que você deixou a carteirinha aí e tal então volta aqui paga 10 flexões pagou aí o pai dele falou isso mesmo assim ele aprende eu canso de falar para ele que ele tem que prestar atenção então se não tiver disciplina você não tem nada o pessoal fala eu li um texto esses dias que falava de liberdade se você quer ter liberdade você tem que ter disciplina se você quiser fazer o que você quiser para poder fazer isso você tem que ter disciplina sem isso você não consegue nada então a base de tudo é respeito e disciplina e ali na academia a gente pega muito nesse ponto da saudação quando chega quando sai fez uma técnica cumprimenta cumprimenta você tem que ser grato por ter alguém para fazer com você se você não tiver essa pessoa como é que você vai melhorar então na parte de luta é uma coisa que para muita gente no começo é difícil você não está batendo por maldade mas você tem que bater é luta você tem que acertar o outro com uma força controlada com técnica mas tem que bater e se você está fazendo luta você tem que saber que uma hora ou outra algum golpe vai pegar em você vai escapar um chute às vezes pega pega um chute na cabeça pega um soco no estômago você fica ali meio mal um minutinho, dois o cara não fez por mal se você tomou o soco a falha foi de quem? foi sua você não defendeu precisa melhorar para que isso não aconteça e aí você vai se superando voltando no ponto do budismo é busca pela superação eu quero fazer isso o melhor possível aí você está lá dando uma explicação o menino está lá olhando para a nuvem eu falo rapaz, estou dando aula para quem? presta atenção pô olha aqui para mim estou explicando para você aí aí eu olho e canto de olho para o pai e o pai faz assim e eles acham legal já duas vezes mãe de aluno chegou para mim e falou ai eu queria tanto poder fazer isso que você faz foi o que? ai dá uma dura assim como assim? eu sou professora eu não posso fazer isso se eu fosse professora eu ia dar então alguém eu ia ser despedido e assim se quer treinar ali é assim porque é um negócio para o bem da pessoa e os meninos no final das contas eles gostam depois assim que passa a fase de adaptação muitas vezes a minha esposa conversando com ele e tal e aí? ai eu gosto muito o professor é bravo mas é muito legal então eles gostam também né? eles gostam disso sem falta disso e querem isso eu acho que as crianças principalmente os adultos já tem um pouco mais de consciência mas a criança ela precisa de uma disciplina ela precisa saber dos limites ela precisa entender que ela precisa se esforçar para conseguir as coisas que nada vem de graça e a gente sempre está conversando com eles não é uma dura torte e direita a gente sempre está expondo o porquê disso porquê daquilo se não fizer assim você vai ter isso se fizer assim vai ter aquilo e tentando direcionar e eu eu tenho assim alguns feedbacks muito legais de mãe que chega e fala nossa esse rapaz mesmo ele é ele se formou em fisioterapia em São Carlos o Rodrigo depois ele fez um mestrado e depois ele fez doutorado né? e a mãe dele fala nossa Durbano o Rodrigo é um menino que é muito em parte graças a você pela disciplina que ele teve na academia isso enche a gente enche o coração isso é maravilhoso é um reconhecimento você fala puta vida é legal estou fazendo certo valeu a pena isso é bacana que legal se for para a gente caminhar aqui para o final você começou o podcast aqui contando como se deu o seu início né? com um amigo que chamava Gonçalo Gonçalo e eu queria te pedir para você fazer um exercício aqui o que você diria para o Gonçalo hoje com essa experiência toda que você tem de Kung Fu hoje essa vivência toda e considerando que ele de alguma maneira foi o o que te aproximou dessa dimensão marcial o que você diria para ele hoje? poxa acima de tudo rapaz de coração eu diria muito obrigada muito muito obrigado mesmo porque se eu não tivesse começado com ele eu acho que eu não não sei não teria ido para esse lado da arte marcial porque eu fui treinar com ele como eu te falei por pelo menos um ano acho que um ano e meio antes de ver uma demonstração de Karate no colégio que eu estudava e aí eu fui fui treinar com o pessoal é ele me ensinou muita coisa boa em termos de princípios em princípios de luta mas como você falou acima de tudo o meu início foi com ele então eu sou muito grato muito mesmo é uma pena que ele já tenha falecido e mas assim como todos os meus professores eu tenho muita gratidão independente de de repente ter tido algum desentendimento de coração muita gratidão mesmo porque a pessoa que não sabe agradecer é muito triste né o mestre Nereu falava que uma das coisas mais triste é é a falta de de reconhecimento a falta de gratidão porque às vezes você você só é útil pra alguém durante um tempo se você não tem mais utilidade a pessoa não te dá retorno então eu sempre tive comigo isso gratidão e e com o Gonçalo puta vida se ele tivesse aqui eu dava um abraço nele e um beijo cara de verdade legal muito bom muito bom se for bom acho que a gente temos um belo de um episódio histórico acho que a gente encerra num lugar reforçando um princípio muito importante da tradição chinesa que é essa ideia mesmo de manifestar amor filial manifestar gratidão por quem veio antes da gente né sobretudo por quem nos iniciou na arte se você não tiver essa gratidão você vai matando os vínculos você vai se perdendo eu acho que isso é muito importante tá entrando ó não 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 desculpa tranquilo pro fim sim mensagens finais pode seguir não você ah não pode seguir você bom então acho que é isso então se for mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui como eu manifestei no início pra todos nós foi uma honra tê-lo aqui na nossa casa nos nossos estúdios e reitero pra nossa audiência e pra quem tá começando hoje o Kung Fu pesquise estude sobretudo a história de quem como se for do urbano fez muito em prol do Kung Fu não só do meu estilo não só do estilo dele mas fez muito em prol do Kung Fu de maneira geral então mais uma vez se for muito obrigado pela sua presença aqui pessoal de coração obrigado pelo convite espero poder ter ajudado de alguma maneira com certeza ajudou e tô à disposição sempre que precisarem pra qualquer evento qualquer coisa bater papo maravilha uma amizade legal maravilha obrigado bom lembrando que esse episódio é um episódio apresentado pelo Festival da Lua projeto patrocinado pela CPFL Energia pelo Instituto CPFL e Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas realização da Associação Shaolin Chan da Carbono 60 e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura e Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo muito obrigado pelo apoio e pra você que ainda não curtiu esse vídeo curta o vídeo se tiver perguntas pro Cifudo Urbano coloca aqui no chat comentários sobre o vídeo e lembra se tiver sugestão de convidados ou convidadas é só escrever pra gente que a gente tá de olho nisso lembrando que vai estar no Spotify também ah Spotify e principais tocadores aí de podcast é isso? isso aí beleza? então é isso gente obrigado e nossa plateia obrigado pela presença tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Legenda Adriana Zanotto